galera vamos falar hoje de uma nova modalidade de pics que deve chegar em breve e promete mudar bastante a forma que o brasileiro faz compra a gente sabe que o pics foi uma coisa que deu uma revolucionada aí né na forma de fazer pagamentos hoje em dia você pode estar em qualquer lugar todo mundo aceita pics não tem cobrança é de bem diferente do que era antigamente que era um doc um ted que demorava para cair você tinha cobrança e agora o pics é rápido cai na hora você não precisa pagar nada enfim não tem limite isso facilitou muito as transações principalmente quando você vai comprar numa loja às vezes o cara dá desconto no pics porque a se você não usar o cartão de crédito é mais barato porque tem menos taxa então faz no pics que eu te dou um descontinho até pessoas que vendem produtos aí no sinal você consegue estão aceitando pics né você pega ali o produto e ele faz o pagamento via pizza eu já fiz isso várias vezes então é uma ferramenta que facilita muito o nosso dia a dia tanto que ele já tá basicamente já passou a movimentação de doc ted nesses últimos meses aí que ele foi lançado e eu acho uma coisa super legal só que tem uma nova modalidade do pics que tá chegando que se chama pics garantido que ela deve bater de frente com os cartões de crédito é uma nova nova modalidade que tá sendo estudada pelo Banco Central de acordo com as notícias ela já tá sendo até testada nos ambientes de teste do Banco Central e o Itaú deve ser um dos primeiros a aderir o pics garantido você deve tá perguntando a beck mas como assim como que o pics vai bater de frente com o cartão de crédito sendo que eles têm funcionalidades diferentes eu vou explicar certinho para vocês entenderem eu quero saber também a opinião de vocês em relação a isso se você acha que isso vai ser bom ou se você acha que a galera vai continuar utilizando cartão de crédito no dia a dia a gente sabe que brasileiro tá muito acostumado com cartão de crédito apesar né dos juros de cartão de crédito serem absurdos serem os juros mais altos do mundo de longe é uma cultura que o brasileiro tem principalmente porque você muitas vezes ganhar milhagem tem programa de pontos tem cashback então tem gente que utiliza o cartão de crédito mesmo que tenha o dinheiro né em conta vai utilizar no cartão de crédito para depois pagar e receber os pontos eu mesmo faço isso porque eu recebo cashback no meu cartão de crédito então passo passo tudo no cartão de crédito durante o mês pago no final do mês e tem uma vantagem mas o pics garantido vai bater de frente com isso por quê Porque ele vai permitir parcelamento das suas compras eu vou explicar como vai funcionar isso porque não é tão simples assim quanto a gente imagina mas antes de eu explicar para vocês não esquece de deixar aquele like maroto se você curte esse tipo de de vídeo ativa o Sininho para receber as notificações me segue aqui nas redes sociais e também não esquece de conferir aqui na descrição o link da nossa ferramenta para você economizar nas suas compras online que é o BTEC pague menos são mais de 100 mil pessoas utilizando você tem testador de cupom automático comparador de preço histórico de preço funcionando os principais sites de varejo do Brasil e tem também o nosso grupo de ofertas no telegram aqui na descrição então já que a gente precisa de dinheiro né de pics aproveita instala as ferramentas aí para você economizar de verdade mas vamos então falar aqui do pics garantido né como é que funciona isso olha só na notícia aqui da veja tá falando o seguinte o pics garantido vai permitir aos usuários parcelarem as suas compras no mesmo funcionamento de um cartão de crédito então basicamente como é que vai ser isso os bancos eles vão ser os intermediadores disso obviamente você vai precisar ter alguma instituição no meio então digamos assim no caso aqui do banco tá o que eles estão falando você vai fazer você vai na loja e vai comprar uma TV de três mil reais você pode pagar no pics tá você vai fazer um pagamento direto para loja ou seja a loja não vai precisar pagar uma taxa para o cartão de crédito então ela consegue te cobraram às vezes um valor melhor porque ela não tem as intermediadoras então a loja recebe à vista só que você vai fazer um parcelamento com o seu banco com a sua instituição então na hora que que você for fazer esse pics parcelado nesse pics garantido basicamente o banco vai te falar olha só você vai pagar aí três mil reais à vista mas a gente vai fazer aqui um desconto na sua conta corrente a cada um mês por em quatro vezes por então você vai dividir em quatro vezes beleza você vai ter lá a divisão e você vai saber a data que você vai precisar pagar essas parcelas então é basicamente como se você fizesse um parcelamento direto com o seu banco e o vendedor recebe o dinheiro de uma vez para ele não faz não faz diferença aí você depois tem que garantir que o dinheiro esteja na sua conta nas próximas parcelas então como se você pegasse o dinheiro o impresso um direto com o banco só que tudo isso é feito diretamente pelo aplicativo na hora de uma forma rápida e o que que acontece se chegar no momento do pagamento do pics você não tiver dinheiro é claro que o banco vai te cobrar um juros sobre isso tá então não é uma coisa assim que não tô aqui peguei para selada e se eu não tiver se eu não tiver dinheiro saldo na conta fica lá até eu te ter dinheiro na conta é claro que não né os bancos claramente vão ganhar alguma coisa em cima disso mas é aí que entra um ponto muito importante que não se você sabe ainda como isso vai funcionar porque porque quando você fizer o pics parcelado pode ser que os bancos coloquem juros na compra então digamos assim você vai comprar a TV quatro mil reais você vai fazer em dez vezes de quatrocentos então você paga quatro mil reais à vista para a loja só que o pics garantido em vez de ser 10 de 400 você pagaria 10 de 405 porque tem um juros ali no meio então isso isso ainda não está definido pode ser que o banco cobre os juros ou pode ser que não pode ser que o banco faça não 10 de 400 você vai pagar se atrasar aí você tem juros tão muito parecido com um cartão de crédito mas a vantagem é que você pode evitar essas taxas que existem para o vendedor e aí o vendedor de conseguir um desconto maior então por exemplo se você vai na loja custa quatro mil reais potes no cartão de crédito vou fazer dez de quatrocentos você vai fazer um cartão de crédito vai ser quatro mil reais mas você vai fazer no pics porque eu consigo fazer para você três e oitocentos pode ser que daí mesmo com o PIX garantido com as parcelas com juros às vezes a parcela vai ficar 10 de 390 em vez de 10 380 que seria o preço à vista então ainda assim pode ser que o PIX garantido vale a pena então vai depender muito de como cada banco funciona e também o cálculo que você tem que fazer na hora você dá desconto à vista quanto que é o desconto à vista a beleza e quanto que ficaria isso parcelado no PIX garantido se não valer a pena você faz o cartão de crédito então tudo vai depender da situação mas isso vai criar uma digamos uma nova possibilidade para o consumidor de ter outras opções isso vai criar uma disputa entre os bancos também então pode ser que um banco não cobre juros no PIX garantido se você pagar todas as parcelas certinho o outro pode ser que cobre mas ainda assim se você pagar à vista na loja vale o desconto certo fazer o PIX garantido então tudo vai depender da situação de cada banco mas é uma nova modalidade que deve chegar em breve o cartão de crédito provavelmente não vai morrer porque porque tem muita gente que gosta de usar o cartão de crédito por causa dos pontos e assim por diante e a questão dos juros também né no PIX garantido vai depender muito de cada banco porque se você vai parcelar e não tem um desconto à vista às vezes o cartão de crédito é o valor fixo você não vai pagar juros no cartão de crédito agora no PIX garantido pode ser que o banco já te cobre os juros na hora da compra então não vai ser tão simples assim não é que o PIX garantido vai acabar com o cartão de crédito mas sim vai tomar uma parte ali das negociações e isso é bom para tanto para o usuário que pode conseguir um desconto maior como para o vendedor que pode pagar menos taxa entre essas intermediadoras Tá bom não sabemos ainda a data exata de quando o PIX garantido deve começar mas tá prevista aí para os próximos meses tá legal então eu acho isso muito legal muito bom é sempre importante a gente ter novas modalidades de pagamento isso traz mais disputa para o mercado traz mais opção para o usuário escolher né como é melhor ele fazer mas é claro que vai depender de cada situação você vai ter que ele fazer um cálculo rápido para entender o que que vale a pena mas a maior dica que eu posso dar para vocês é cuidado com compras parceladas tá galera não se esqueça nunca de enfim pagar tudo certinho porque juros de cartão de crédito é um juros que é em matematicamente se você deixar ele é impossível você pagar tá então a melhor coisa se possível pagar sempre à vista ou pelo menos honre todos os compromissos para evitador de cabeça tá bom o PIX garantido vai ser uma forma mais para ajudar você quem sabe a conseguir desconto beleza galera eu sou Becker a gente ver as próximas valeu e tchau tchau se curtiu o vídeo deixa o like comenta o que que você achou também você acha que vai valer a pena o PIX garantido ou você acha que não tchau tchau